Fala seus nubes, beleza? Do bode aqui. Galera, segundo vídeo da nossa série sobre o que esse herói faz, beleza? Nesse vídeo a gente vai falar sobre o Anti-Mage, né? Que alguns conhecem como Magina. Eu tô usando a minha Persona, mas tem o padrão aqui, né? Anti-Mage todo mundo conhece, vou usar a Persona. Muito bem, pessoal. Então, antes de começar, não se esquece de se inscrever no canal, beleza? Compartilhar o vídeo, curtir, comenta aí o que é que vocês acharam. Se vocês tiveram alguma dica pra dar também pra galera aí, alguma dica adicional que eu não falei por acaso, deixa aí nos comentários também. Olha só, pessoal. Então, vamos lá. Anti-Mage é um herói de agilidade, certo? Então, sendo ele de agilidade, ele vai se beneficiar mais da agilidade. Ele começa com 24 de agilidade, força 19, inteligência 12. E ele ganha mais agilidade com o passar do tempo do que os outros, né? Beleza. Ele tem o tipo de ataque corpo a corpo. Ele é um herói que tem habilidade fácil de execução, a mecânica é fácil. E com marcadores aqui, ele tem carregador. Ou seja, é um herói que vai ser mais útil no decorrer da partida. Quanto mais tempo passar, mais forma ele tiver, melhor. Ele é um herói escapista, né? Ele tem uma facilidade de conseguir sair das brigas, de conseguir escapar da morte. E ele também é bombardeador, né? Porque ele pode matar heróis e inimigos rapidamente usando magias de dano alto e baixo intervalo entre uso. Então, ele bombardeia. O bombardeador não quer dizer um herói que joga bomba, tá, pessoal? Beleza, vamos lá. Vamos lá no teste. Vamos lá. Primeira habilidade do Anti-Mage, quebra de mana, tá? Então, basicamente, os ataques do Anti-Mage vai queimar a mana da galera, certo? Então, aqui tem a quantidade, mana queimado como dano 50%, mana queimado por acerto, 25, 30. Por que eles por acerto? Porque, às vezes, não acerta, né? Se a gente tá batendo e da Maze e tal. Você erra, o ataque erra, né? Ó, vou bater aqui no Bristol Back, que o Bristol Back tá... Deixa eu botar uma Tarrasca nesse bridge logo, pra ele ficar um pouquinho mais forte. Beleza. Aí, veja. Eu vou botar pra atacar o Bristol Back e a mana dele vai embora, ó. Olha lá, a mana dele vai indo embora, tá vendo? O life dele segura bastante, somente agora que eu botei o coração do Tarrasca, né? Mas, beleza? Então, muito simples, né? A primeira habilidade, simplesmente, quebra a mana. Então, isso é muito ruim na lane. Quando você tá jogando contra o Anti-Mage, e o seu herói, ele depende muito de mana. O Bristol Back, por exemplo, ele depende muito de mana pra jogar as skills dele, né? Pra ficar jogando os espinhos, pra usar a gosma. Então, quando você tá jogando contra o Anti-Mage, o Anti-Mage consegue bater você de Bristol Back, por exemplo. Vai atrapalhar bastante, porque tira a mana. Muito bem. Segunda habilidade dele aqui, Translocar. Então, é a habilidade que o Anti-Mage tem de se deslocar. É como uma Blink Dagger, só que nativa do próprio herói, né? Então, por isso que ele é escapista. Ele consegue sair muito rápido, tá brigando ali. Se ele não tiver stunado, não tiver silenciado, ele consegue sair rapidinho, tá? Aí você vai tendo um aumento do alcance, começa com 750, vai até 1200. No caso aqui da quebra de mana também, ó, ele vai começando com valores mais baixos e vai aumentando os valores, certo? Terceira habilidade, vamos lá. Contra-efeito, né? Uma coisa interessante, gente, esse contra-efeito. Quando você aperta, você cria essa esfera que se algum herói jogar algo em você, Ele vai contra-atacar, né? Deixa eu ver se eu consigo jogar com o Bistoback aqui e fazer isso, peraí. Tá, ó. Ó, viu aí? De novo, ó, vou jogar. Ó, certo? Então, quando alguém joga alguma habilidade em você, Você aperta o botão aqui e você consegue fazer com que esse efeito, essa magia seja refletida pra quem jogou. Mas, além disso, ele concede resistência mágica passivamente. Então, começa ali com a resistência mágica de 15% e vai até 45%. Então, independente de você usar a parte, essa parte ativa aqui, Você vai ter, passivamente, essa resistência mágica. Então, ó, exemplo aqui, pra você ver, ó. A resistência mágica do Antimage, nesse momento, tá em 38%. Eu vou aumentar aqui, ó, o nível e vou, ó. Ele veio pra 25% aqui. Olha como é que ficou. 45% a resistência mágica dele agora. Vou aumentar mais um. Ó. Agora é 35%. Olha, olha como é que ele vai, ó. Tá em 52% a resistência mágica. Então, independente de você usar isso aqui, né, a parte da esfera, né, Ele já fica passivamente lidando mais resistência mágica. Então, bem bacana, né. Você fica aí com uma... Uma BKB permanente o tempo todo, né, da habilidade do herói aí. Muito bem. Seguindo, então, A Ultimate do Magina. Então, ó, vou bater aqui no... Ele tá perdendo a mana. E aí eu vou ultar. Obviamente ele não vai morrer, porque não é suficiente o dano, mas... Ó. Olha o dano que ele causou. Não é muito. O dano não é muito. Porém, É... No meio de uma briga, né, se o Anti-Mage tá... Batendo na galera, o cara tá levando muito dano ali. E tá com pouco life, dependendo de quanto ele tiver de mana, Ele vai conseguir matar... Esse herói. Certo? Obviamente é que não tem nenhum... Nenhum item, então... Pra que o Anti-Mage tenha mais dano e tudo mais. Certo? Pra amplificar aqui a questão mágica dele. Essa habilidade é uma habilidade de unidade-alvo, tá? Você precisa ter um alvo, uma unidade como alvo. Afeta unidades inimigas. O tipo de dano é mágico. E ela não ignora efeitos de imunidade. Ou seja, se o cara tiver de BKB, não vai pegar. Certo? Causa dano em uma área baseada nos pontos de mana faltantes da unidade-alvo. Que é Minha Toro do Alan. Então, veja. Eu vou botar mais inimigos aqui, ó. Sim. Porque, tipo, você precisa... Você precisa... De um alvo, né? De uma unidade-alvo. Porém, quem tiver... No alcance... Vai receber também. Certo? Eu vou clicar aqui pra... Deixa eu bater logo no... Will there be axes? Ó, tô tirando aqui a mana do axe. E eu vou ultar no axe. Ó, vocês viram? Eu lutei no axe, mas os outros também receberam dano, tá? E aí o dano que eles vão receber é baseado na mana do axe. Como o axe tava com pouca mana, então aumenta esse dano. Certo? Ali tem o multiplicador desse dano. 0.8, depois 0.95, depois 1.1. Ok? No alto, ó. Certos valores dessa habilidade são afetados por adicionais de área de efeito. É aquela mesma coisa, né? Que eu mostrei no vídeo do Alquimista. Se você tiver uma pedra de sangue, por exemplo. Esse efeito nessa área de efeito aqui, ó. Ela é ampliada, né? Então, no caso da pedra de sangue, mais 75 de área de efeito, né? Ou se você tiver algum outro item que dá defeito. Você vai ter uma amplificação dessa área, né? Não vai pegar... Só onde tá pegando vai pegar numa área um pouco maior. Beleza? Aqui não tem nenhum alt. Aqui tem alt. Ó. Não pode ser usada enquanto enraizado. Você pode se translocar para esquivar-se de projéteis. Tá vendo aí? Então, se você tá enraizado, você não consegue translocar. Mas, alguns projetos que chegam a você, você consegue desviar. Por exemplo. A ult do sniper. O sniper ult em você é um projeto. Então, até a ult do sniper chegar em você. Se você conseguir usar antes de bater em você. Você consegue esquivar. Aquele míssel do... O míssel do girocópter. Ele lança o míssel na gente. Se ele tá lançando em você. Antes de chegar em você, você consegue... Você consegue translocar e se esquivar. Beleza? E aqui, ó. A quebra de mana. Apertão na alta. A gente tem a informação de que a quebra de mana tem 50% de efeito. Quando ativada por ilusões. Ou seja... É... As ilusões, né? Se você tá usando aqui, ó. Vou botar uma manta. Tá? Aí, a quebra de mana que... Que essa... Que essa ilusão vai ter... Ela é de 50%. Né? Ó. A quebra de mana tem 50% de efeito. Quando ativada por ilusões. Então... O efeito dessa quebra de mana nas ilusões será de 50%. Ainda vai tirar bastante mana. Mas é 50% menos. Ok? Muito bem. Vamos ver então agora. A ganin chard. Tá? Comprando a ganin. A gente recebe... Esse fragmento translocado. O que que é isso, ó. Você vai... Jogar essa habilidade. E em vez de você se deslocar. Quem vai se deslocar... É um... É uma ilusão. Então você vai... Mandar uma ilusão. Ok? Olha que dano que ele tá causando ali na... Nossa. Quase matou o cara. É... Então você vai jogar... Uma ilusão, tá? Transloca uma ilusão até o inimigo. Ou o local alvo. Ou o local vejado. Atacando brevemente. O contra-feitiço é replicado na ilusão do fragmento translocado. Tem três cargas. Então vamos lá, ó. Contra-feitiço é esse aqui. Então eu vou jogar aqui, ó. Ó. Se, ó. Tá vendo? Se eu ativar... Tá vendo? Ativei a terceira. A... A ilusão também vai receber, tá? Beleza. Vamos fazer isso, ó. Com... Com... O machado ilusório, ó. Não recebe, tá vendo? Então... Então... Essa capacidade de receber... Essa terceira aqui, né? O contra-feitiço é só... Pra ilusão que é gerada a partir desse fragmento translocado. Tá vendo? Essas outras ilusões... Essas outras ilusões... Ó. Aí não recebem. Certo? As ilusões da manta não recebem... O contra-feitiço. Beleza? Ela tem três cargas. Nesse caso eu consigo usar várias porque tô com as habilidades livres, mas são três cargas. É... 25 segundos pra... Pra recarga, né? A ilusão dura sete segundos. E o dano que a ilusão causa é de 25% do dano original aqui do Antimaze. Certo? Muito bem. Vamos ver a Shard. A sua torre middle está sob ataca. Shard. Isso é o que eu treino. Ela... Faz... Coloca um contra-feitiço pro aliado. Então você... É... Pode criar uma bolha anti-magia ao redor de um herói aliado. Tá? Que bloqueia... E reflete habilidades alvejadas de volta aos inimigos. Sempre que uma habilidade é refletida pelo contra-feitiço normal ou aliado, uma ilusão do Antimaze é criada próximo ao inimigo agressor. É... Vamos lá. Então olha o que é que acontece. Eu posso jogar aqui, ó. Deixar ele com o contra-feitiço, né? Que... Só quem tem, imagina. E aí... Se acontecer o seguinte, ó. Eu vou botar esse... O... 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 O bebê pra atacar ele e vou jogar contra o feitiço. Olha só. Espera aí. Eu apertei o botão errado. Ó. Ah! Espera aí. Não é fácil fazer isso, galera. Olha lá. E aí, ó. Ele cria uma ilusão, tá vendo? Legal, né? Então... Mais uma vez. Deixa eu tentar fazer aqui. Ó. Vou jogar a habilidade. Ah, meu Deus. Não deu tempo pra refletir, né? Vamos de novo. Agora. Então, quando reflete, ele... Cria aqui uma ilusão. Próxima do agressor. Quem tava agredindo era o bebê, então... Essa ilusão é criada próximo dele. Beleza, pessoal. Muito bem. Não tem nenhum out aqui. Tá? Em relação à build do Magina, ó. Magina, normalmente... O pessoal faz... Couture do poder. Ou então... O pessoal faz botas de teletransporte, né? Pra ter uma mobilidade maior com ele. Pra... Se ele comover mais rápido pelo mapa. Tá? Deixa eu... Deixa eu tirar essa ganinha aqui. Geralmente, ele faz... Borboleta. Butterfly. Ele faz... Manta, que já tá aqui, né? Ele faz... Olho de escada. Ele faz... Esmagador de crânios, que depois vai virar... Lâmina Bissal. Então, isso tudo o que acontece. Ele tem... É... Tudo que a borboleta dá de bom aqui, né? 35 de agilidade, como ele é um... Um herói de agilidade, é bem bom pra ele. Chance de esquiva, que ele já é escapista. Então, fica mais difícil ainda de bater nele. A... 20% de velocidade de ataque base. E 25%... E 25% de dano, tá? Aí, aliado a isso, você tem... Olho de escada, que fica dando um ataque congelante. Então, você retarda, né? O inimigo. Aqui, você tem... O... A bestia, né? Que dá uma pancada. Então, tem a chance de atordoar aqui. Tá? Então, tudo isso aliado faz com que ele consiga matar a galera com muita facilidade. Muita velocidade, muita rapidez. Certo? Mais um item aqui que ele normalmente faz. Deixa eu ver. Muitas vezes ele faz esfera de link, hein? Certo? Dependendo do jogo, ele vai ter que fazer... Bastão do Rimacaco, MKB. Tipo, quando ele estiver jogando contra uma PA, por exemplo. Importante fazer. BKB também é importante fazer. Apesar dele já ter passivamente aqui, né? Um... Uma resistência mágica, mas... É... Ela não é suficiente pra você estar numa briga contra 3, 4, 5 heróis, né? Então, a BKB é bem recomendada também, imagina. Mas... É... Questão de build. Aí, vocês tem que observar o que é que tá rolando no método. O que a galera tá fazendo. Beleza? Depende de cada patch e tal. Porque esse vídeo... Eu tô fazendo esse vídeo. Tá no patch 7.35B. Mas... Vocês podem ver esse vídeo daqui a 2 meses, 3 meses, 1 ano. E aí mudou tudo. Inclusive, as habilidades mudam, né? Muito bem. Pra finalizar, vamos ver aqui a árvore de talentos, né? A árvore de talentos aqui... Também não modifica nada do magina. Simplesmente você tem algumas... Alguns melhoramentos. Então... Pode ser 150 de raio do vácuo de mana. Ou 9 de força. Menos 1 segundo intervalo entre usos pra translocar. Ou... Mais 1% de queima máxima de quebra de mana. Mais 150 de alcance de uso translocar. Ou... Mais 0.2 de multiplicador pra vácuo de mana. E... Menos 50 segundos de intervalo entre usos de vácuo de mana. E mais 20% de resistência máxima para contra feitiço. Isso aqui mesmo, level 25. Quando você bota menos 50 segundos de intervalo entre usos pra vácuo de mana. Isso aqui é muito apelão. Porque olha só. É... Vácuo de mana, ele tem como... Intervalo entre usos de 70 segundos. Então, ele vai passar pra 20. A cada 20 segundos você tem essa ult. É absurdamente apelão isso. Não quer dizer que o Magina esteja agora no meta, né? Como eu falei, estamos no patch 7.35. Tá? É... Pelos jogos que eu tô... Que eu tô fazendo aí. E a galera não tá picando muito, Magina. E quando ele é picado... A maioria dos jogos que ele tem sido picado, a galera não tá tendo muito êxito com ele, não. Não quer dizer que o herói não seja bom de jogar. Porque, lógico, depende muito da habilidade individual de cada um e do time também. Mas, de um modo geral, ele não tá tão bom assim, hein? Pra... Pra que você fique pegando muito ele. Mas, ainda assim, você tem uma ult como essa dele. A cada 20 segundos você poder usar. É bem apelão. Beleza, pessoal? Muito bem. Eu acredito que... De tudo que eu precisava falar dele aqui, era isso, tá? O Magina é mais simples de jogar do que o... Do que o... O Alchemist, nesse sentido, né? As inscrições são bem mais tranquilas, bem mais simples de entender e de executar. Tá? Então, até por isso também o vídeo aqui ficou mais tranquilo e mais rápido, né? O outro vídeo ficou um pouco longo e esse ficou mais rápido, porque as habilidades... As skills aqui do herói são mais tranquilas. Beleza, pessoal? E é isso. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Comenta aí, pessoal. Se eu deixei de falar alguma coisa que é importante sobre o Antimage, tá? Você que já joga de Antimage, já é bem experiente com ele. Se quiser dar alguma dica aí pra galera, deixa aí nos comentários, tá? Esse vídeo serve muito mais pra quem não joga de Antimage, pra quem ainda não joga Dota, tá começando no Dota, né? Quer entender como é que funciona os heróis. Então, essa série que eu tô fazendo é bem bacana pra você que tá começando no Dota ou pra você que não joga com determinado herói, né? Eu, por exemplo, não sou muito de jogar de Magina. Já joguei com ele, mas eu não sou muito de jogar com ele, tá? Sim. Então, é isso. Lembre que esse vídeo aqui é pra você pegar os detalhes de como o herói funciona, né? E entender melhor o que é que ele faz. Mas pra você aprender a jogar realmente, você precisa treinar com ele, você precisa ir lá. Primeiro joga com os bots, depois você joga turbo, você pode assistir gameplays, né? Pra ver o que é que a galera tá fazendo de itens, posicionamentos, momentos de entrar na briga, sair na briga, beleza? É isso aí, pessoal. Pra esse vídeo é isso. Fica ligado aí que eu farei essa série, um vídeo pra cada herói, beleza? Então não vai faltar vídeo dos heróis. Tem bastante vídeo pra eu ir fazendo com o passar do tempo aí. Beleza? É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!